Alô gente, eu, Toninho Bondade, estou aqui na casa do meu ídolo, Aguinaldo Timóteo E ele tá aqui pra me apoiar, olha aí, alô Timóteo Aí, que bacana, obrigado Timóteo 27 anos de Rádio Globo, com o Toninho Mavadeiro, trabalhando cantor no carro Hoje é Toninho Bondade, é um nome bem agradável, não? Toninho! Alô Timóteo! Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não sofre por alguém? Eu, meu cantor do Narzinho, valeu gente! Toninho Bondade, é o Aguinaldo Timóteo! Toninho! Da minha vidazinho, teu amor! Procurando emoções diferentes E depois de algum tempo parei Se levar também para o papai, para a trinta os dois Aguinaldo Timóteo, a vida continua E a volta do Moem, as meninas se espilam pela Praça do Relógio Hoje tive o privilégio De ser anunciado no carro de publicidade de Toninho Bondade Vendi CD pra caramba Porque o show é maravilhoso Aguinaldo Timóteo, minha gente Toninho! Toninho Bondade Olha só, tô passeando com quem? Você vai me levar pra julgar ali na Mega Sena, mano É isso aí, é isso aí, é isso aí Amanhã eu vou pintar o cabelo Aguinaldo Timóteo, que é magureira O amigo do Toninho Bondade É, 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 é 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 Aquele abraço Timóteo, aquele abraço, galera Vocês ouviram o Haroldo de Andrade, que já se foi Uma das figuras mais brilhantes e importantes da história do nosso rádio E agora ouvimos também o Loureiro Neto, o famoso pezão Que também o ano passado foi embora Tá em cima das brancas de Deus Aguinaldo Timóteo, seu moçado Autor, você quer ver o retrato, né? Sebastião Que ui é essa aí, menina? Que ui é essa aí, menina? Sebastião Eu quero apertar a mão dele Que essa é a maior, maior artista do Brasil Alô, Toninho, alô, Cátia Tô triste Adorei estar ao seu lado neste momento Para comemorarmos juntos Mais este aniversário Mas aproveitar para pedir a Deus Que esteja a cada segunda Sua vida ao seu lado, ao lado da Cátia e das crianças Muito obrigado E se lembrarem que eu existo Um abraço, Toninho, Cátia, crianças Aguinaldo Timóteo Olha, comemorar 47 anos de idade Ao lado do Aguinaldo Timóteo Não é para qualquer um não, hein, Timóteo? Só muita amizade, né, Timóteo? É verdade Obrigado, Timóteo E essa mensagem eu passo para todos vocês aí Que são fãs e amam o Aguinaldo Timóteo Como eu e minha família Toninho Bondade 30 anos de rádio Depoimentos Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Olá, senhoras e senhores Olá, minha gente querida Com que prazer Eu posso falar Doutorinho Bondade Antônio Marcos Pires Sonoplasta da Globo Há 30 anos É um homem Absolutamente dedicado A sua atividade Moderno Audacioso Competente Brilhante Olha A Rádio Globo está de parabéns Por ter no seu quadro Um profissional Como Toninho Bondade Boa sorte, menino E que nós nos encontramos Mais algumas décadas Parabéns, Toninho Linda, linda família, Toninho Que Deus nos ilumine E que 2021 Venham Com as bênçãos De Jesus Cristo E de Deus Para que possamos viver Normalmente Um abraço carinhoso Que Deus nos proteja 2020 foi muito difícil Para todos nós Com carinho E voto De que tudo se normalize Aguinaldo Timóteo, Toninho Alô Toninho Alô Toninho Alô Cátia Alô crianças Como é que estão vocês Como é que vocês estão enfrentando A pandemia Estamos aqui Vivendo Muito assustados Muito assustados Sem trabalho Sem ganhar dinheiro É uma situação Estarrecedora Um abraço carinhoso Estou indo a São Paulo Alô Toninho Alô Toninho Alô Toninho Menino Boa tarde Boa tarde Para você E para a família toda Manda a Cátia Dar uma conta Para as crianças Vamos aguardar Para sair Segunda-feira Ver se a gente volta ao normal Um abraço Aguinaldo Timóteo Alô Toninho 22 horas e 13 minutos Essa sua crença positiva Vai ajudar você Você A Cátia Seus filhos Seu trabalho Tudo vai São momentos difíceis Que estamos todos Do mundo inteiro passando Mas as coisas Vão clarear para você Como espero também Vai clarear para mim Cátia Um abraço para você E toda a família Aguinaldo Timóteo Momento de pânico 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 Bom dia para você Toninho Cátia Família Assustadora a situação Não podemos trabalhar Não podemos ganhar dinheiro E as dificuldades Se multiplicam Nossa Senhora Meu Deus